Doglão, o Doglão já chegou e já chegou no 12 aqui, já chegou na fogueira no olho do furacão, porque aqui no Cidade Alerta é assim. Douglas, que história é essa? Exatamente, viu Branquinho? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Este homem de 36 anos estava foragido desde 2022, quando ele recebeu ali um benefício da justiça pra responder vários crimes em liberdade. Só que ele ficou sendo foragido da justiça e a polícia militar já estava no encalce dele há bastante tempo. Tanto que o Serviço de Inteligência conseguiu localizá-lo na cidade de Veracruz, em Aparecida de Goiânia, nessa área bastante residencial, onde ele acabou reagindo à ação dos policiais, trocou tiros com os policiais e acabou morrendo. Mas quem vai dar mais detalhes a respeito desta ação é o Tenente Coronel Fábio Costa, que é o comandante da Rotam, que vai explicar pra gente essa situação. Era um rapaz perigoso, um homem perigoso, que foi resistir à prisão. E como é que foi? Eu queria que o senhor explicasse pra gente qual foi o cenário que vocês enfrentaram naquele momento. Boa noite. Primeiro, uma excelente noite a todos. Gostaria de agradecer à imprensa goiana e os meios de comunicações pela oportunidade da Rotam poder expressar com meio documental, técnico e tecnológico, e provar os fatos. E vamos dividir essa entrevista em três pontos. Primeiro, uma pessoa da família vinculou que ele não tinha problemas com a justiça. Como podemos provar, tem um mandado de prisão que tem aqui. Ele era foragido de fevereiro. Ele era foragido de fevereiro de 2022. E valia a expedição desse mandado até 2030. E ele é foragido só por isso aí. Roubo, tráfico de droga, porte legal de arma de fogo, formação de quadrilha. Só nesse ponto. Agora vamos voltar pra ver quem é o Ebert Bastos, o vulgo pão dessa região. Voltar em 2015. Ele participou de um sequestro em 2015 de um empresário. E ele foi preso. Tem a documentação aqui dessa, dessa também, dessa matéria, que fala o nome dele. Levaram os diversos pertences do empresário depois do sequestro e sai o nome dele. Foram presos, Ebert Barro Rosa, em 2015, presos para a Polícia Civil. E esse aqui é um documento da Polícia Civil que foi emitido nas redes sociais da Secretaria de Segurança Pública. Isso. Então, pra continuar, também tem um relatório técnico de inteligência sobre o Ebert Bastos, o vulgo pão, no mundo crime conhecido também. Se nós for trabalhar esse relatório de inteligência, vamos perder muito tempo. Mas eu vou tentar resumir um dos pontos. Em 2019, nós temos um registro. Um registro lá na cidade, lá em Goiânia, na região onde ele dominava, que ele conseguiu chegar à liderança de uma facção criminosa nessa região. E ele cobrava tanto dos rivais que tentavam entrar, como das pessoas que estavam devendo. Nós temos um registro de 2019, que ele chegou em uma residência, ele chegou em uma residência e chamou a pessoa que estava devendo ele e efetou disparos nessa residência. Lá, a pessoa cita que o pão efetou os disparos. Isso em 2019. E 2020 também tem outro registro, de outra ocorrência, que ele postou no status do celular dele, uma cobrança de dívida, no próprio status do celular. Então, ele está foragido desde 2022, como falei. As equipes de Rotam acompanham todos esses pedidos de prisão. Conseguiu, ele saiu de Goiânia para esconder em Aparecida. Era mais um dia de rotina de chegar ali, prender um foragido e levar para ele cumprir a pena dele. Somente isso, ele para o sistema. Só que ele se recusou e para o sistema. E como eu já falei, quem vai escolher, o final vai ser o bandido. Comandante, agora, de acordo com as investigações, ele comandava principalmente a região oeste, para ser mais específico, o Real Conquista. Qual o poder que esse traficante tinha naquela região? É, como te falei, né? 2015 para cá, ele foi crescendo dentro do crime e vai formando. Então, ele era um liderança dentro daquele setor do Real Conquista. Ele mandava nas pequenas bocas de fundo que tinha lá. Mas hoje a polícia vem fechando o cerco. Então, vai dificultando para ele. Tentava entrar outras facções criminosas e ele combatia essas facções. Tá? É importante ressaltar também que a família vinculou, que a polícia acionou o socorro muito rápido. Inclusive, o Cabo Rodrigo chegou no momento que ocorreu o confronto e quem acionou o 192 e o 193 foi ele. Inclusive, tem no celular dele. 8 e 2. Tem no papel aqui também. 8 e 2. Ele ligou no 192 e ele falou com a médica. Para antes de chegar. E depois, 8 e 7, porque ainda não tinham chegado, que estava em Orlando, a gente liga também para o bombeiro. E ele falou com o médico do bombeiro também. É a prova, é o celular do Cabo Rodrigo, que está do meu lado aqui, que ele chegou logo após que aconteceu a situação do confronto. Ele não participou, mas chegou logo após. E o laudo médico, quando o médico chegou, está 8 e 19. Então, para quebrar esse ponto que a família vinculou também, nós temos provas técnicas e documentais. Comandante, então, na verdade, vocês estão esclarecendo o que ocorreu para evitar aí que houve excesso por parte dos policiais. É isso que o senhor está tentando explicar? Isso, porque só teve em uma rede social, um meio de comunicação, escreveu, transcreveu o que a família, alguém da família falou que ele não tinha problemas com a justiça e que a polícia tinha ido lá já com a ambulância, né? E qual que é o outro ponto, Tiago Tinho, que nós falamos? E esses três pontos. Olha, comandante, muito obrigado pela participação aqui. Tenho um ótimo final de semana a todos vocês aí. Mas só pela ficha dele, o branquinho, tráfico de drogas, estava foragido da justiça, tem um sequestro nas costas em 2015, que foi de um gerente de supermercado que passou horrores na mão desse criminoso, só que agora ele foi confrontar com os policiais e acabou morrendo. E o tenente coronel teve aqui a sensibilidade de trazer documentos comprovando que não houve excesso, segundo a própria polícia, por parte dos policiais nesta ação.